Perfume, perfume, perfume Ah, perfume tentação Essa é muito boa, perfume tentação Calma aí, pô Tá nervoso, meu amigo? Não, não, tô com o pé trabalhando Não, mas eu vou falar uma coisa legal pra você, uma coisa boa Meu amigo gosta de perfume? Eu gosto de sabonete e água, só É? Só? É o suficiente, tá certo, amigão Sabe por quê? Olha aqui, tá vendo aqui, ó, perfume tentação É um novo lançamento aqui É perfume afrodisíaco Esse perfume deixa a mulher que tá meio desanimada, ligadona E o homem que tá pra baixo Pra cima Levanta a moral do cara, entendeu como é que é, meu? É o perfume que atrai a mulherada Se você colocar um piquinho desse perfume ou eu Vocês vão ver o que vai acontecer com esse homem Coitado A mulher se liga na gente Vocês vão ver o que vão fazer com ele É verdade mesmo? Porque aqui sempre passa gente aqui pra pedir, ó, tá vendo? Passa a mulher direto aqui, ó Pedindo informação, tá vendo? Uma que passar, se calhar de vir perguntar alguma coisa, vai dar É incrível, bicho Eu já fiz esse teste comigo, com outras pessoas Por favor, onde é a Avenida São João? A Avenida São João? É o seguinte, gata, você vai entrar à direita aqui, ó E tem essa praça aqui Ai, Felipe, esse cheiro É, né? Então, você pega à direita aqui, ó Olha só, olha só, olha só Olha o que vai acontecer agora Mas você não queria ir na Avenida São João? Eu quero, mas você vai comigo? Não, não posso, meu amigo Eu tô trabalhando aqui O meu amigo pode conceder Meu amigo aqui, meu conhecido Eu gosto assim de fofinho, que nem você Cheiroso O cara tá pensando que o perfume atrai a mulherada Mas ele não sabe o que vai acontecer Não posso dar um beijinho? Vai vendo, vai vendo Ai, que delícia Não pode dar um beijinho no meu amigo também? Não Não, só em mim? Só em mim Tá bom, tá Ai, eu vou lá, então Vai lá, vai Vou ficar te esperando Tá legal Tchau Tchau, querida É feio pra caramba e ganha açaí Mas aí que tá, bicho Agora ele quer o perfume Agora ele quer o perfume Mas olha o que vai acontecer Quando ele passar o perfume Bicho, você entendeu? Fica na tua Como quem não quer nada e tal Olha só, olha agora Ele passou o perfume Abaixa aí, ó Olha aqui, ó Ai, que fragança é essa? Ai, que delícia, meu Deus Olha aí Que bota Deu certo aí Deu certo, meu Deu certo Ai, que gostoso Ai, meu Deus Ai, meu Aproveita Aproveita, meu Ai, muito Muito Esse beauty perfume aqui Ele tem um perfume especial Um aroma do amor Uma coisa diferente Ai, muito bem Bolada essa brincadeira Se a pessoa parar aqui A pessoa se liga Ou em mim ou em você Quem tiver com o perfume Você acredita ou não? Uma brincadeira Uma pegadinha Você tá com pressa ou não? Genial Genial Prontinho Coisa de Peter Serves Daqui a pouquinho Você vai ver como Uma das mais inteligentes Engraçada que já mostramos Daqui a pouquinho O que? A vida é de São João? Isso É o seguinte, minha jovem Você vai pegar por aqui Assim, ó E você vai virar à direita Ai, você passa a praça Você vai comigo? Hã? Você vai comigo? Mas é o seguinte O meu amigo não pode ir no meu lugar Porque eu tô trabalhando Não, eu gosto assim De fofinho Fofinha? É Vamos fazer o seguinte, meu bem Vai indo Você vai aqui no final da praça E me espera que eu vou lá Eu vou mandar o meu empregado guardar tudo Aí eu te encontro com você Você vai mesmo? Claro, meu bem, tá bom? Eu vou indo, então Pode ir reto aqui, ó Claro, bem Aí, tá legal, amor Tchau Tá, tchau, viu? Eu vou ficar te esperando Tá legal Eu sou meu, meu Ó É bom Eu falei pra você, xaracinha Não acreditou, meu Vamos fazer o teste aí, meu? Vamos Vamos lá? Olha, nossa, faz o teste Eu tô falando pra você Fofinho, meu Ele crente que a mulher vai dar em cima dele Moço, moço Onde fica o lago do Ai, que cheiro de... Sai, minha filha 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 Vamos fazer um teste aqui Porque aqui para muita mulher Muita homem também, claro, né? Pedindo informação sobre rua Essas coisas Certo A pessoa se dá certo Moço, por favor A gente fica a Avenida São João Avenida São João? Olha aqui, meu bem É o seguinte Você tem que pegar aqui Do lado dessa placa, certo? No final dessas... Hã? O cara vê O camarada vê A mulher estando em cima Do nosso ator Que passou o perfume Bem que eu gostaria Mas não dá, meu bem Aí ele vai se empolgar E também quer o perfume Tá vendo essa praça aqui, ó? Aí vem a bichinha aí Uh! Você vai mesmo? Claro que eu vou, meu bem Tá bom? Ai, que loucura Aí, tá bom Delícia Tchau, meu bem Tchau E aí, campeão Tá vendo, meu? Gostou, né, Manan? Você disse que não acredito Vem cá, vem Que ela quer fazer até bem Isso é bom, hein? Produto bom esse, hein, bicho? Mulher não tá em casa Mulher não tá vendo mesmo, né? Isso Que loira, bicho Taca mais perfume aí, bicho Por favor, não me cica o lago Ai, que cheiro gostoso de homem Ai, meu Deus Gostoso, vem aqui Ai, vem Pera aí, meu Dá informação pro cara Dá informação aí Ai, meu Que que você quer? Pergunta pra quem você quer Me beija na boca Me beija na boca, vem Ai, que delícia Me beija, me beija, me beija